O mundo na cocheira tomando banho, acabei de limpar todas as gaiolas, tudo tranquilo. Moura escovando, o cotador dividindo e agora a sabiá barranqueira ali. Vamos cantar alto esses caras, tem essa sabiá também, é uma retarda para cantar alto. Olha esses barulhinhos da loja, quem notou meu pano ali, que era a fanela da minha churrasqueira ali, quem fez isso? Aqui é a minha barranqueira, minhas marmas semelhas, deixa eu dar uma olhada aqui. Foi eu mesmo que eu botei. Olha só a cadeira aí. Tudo tomando sóio para aguardar, esperando sair daqui e poder liberar. Já puxo comida para elas, rolinhas. E aí, vamos lá. Não quero afetar a mamãe. Furecinha ela, com o bem alimentar, mas todos os dias, toda hora que se deixa, entrou de pulo, de mergulho, saiu, do outro pulo, e fica assim, enrolando aí, molha tudo. Desce, desce aqui. Desce.